Salve a força dos pretos e pretas velhas de Umbanda, eu adorei Zalmar! Eu adorei Zalmar! Mas dizem que a Umbanda tem mironga, se tem mironga, Catarina tem gonga. Mas dizem que a Umbanda tem mironga, se tem mironga, Catarina tem gonga. Ela traz a sua rosa branca e também traz a luz de Oxalá. Mas ela traz a sua rosa branca e também traz a luz de Oxalá. Salve a velha Catarina, salve a velha Catarina, que chegou neste gongar. Salve a velha Catarina, que chegou pra trabalhar. Eu adorei as almas, eu adorei as almas. Eu adorei as almas no dia de hoje. Eu adorei as almas. Bahia ou África. Vem cá, vem cá, vem nos ajudar. Bahia ou África. Vem cá, vem cá, vem nos ajudar. Força Bahia ou África. Força Bahiana, Força Africana, Força Divina. Veem cá, vem nos ajudar. Força Bahia. Força Bahiana. Força Africana. Força Divina. Vem cá, vem nos ajudar. Na Bahia, sim, Os que tem ourope Os que tem ourobo Os que tem ourobi, os que tem ourobo Ei, mamãe, ei, mamãe, emanjá Pois segura a cambinda que eu quero ver Esse filho de Pemba não tem querer Pois segura a cambinda que eu quero ver Esse filho de Pemba não tem querer Olha Congo com cambinda e quando vem pra trabalhar Olha Congo vem por terra e cambinda vem pelo mar Olha Congo com cambinda e quando vem pra trabalhar Olha Congo vem por terra e cambinda vem pelo mar Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola É com seu patoá, é com sua rosarela, vem de Angola Lá vem vovó descendo a serra com a sua sacola É com seu patoá, é com sua rosarela, vem de Angola Eu quero ver vovó, eu quero ver Eu quero ver se filho de Pemba não tem querer Pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim veio de Angola Pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim veio de Angola Pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim, ei, pai Joaquim veio de Angola Temneiro de Dombanda É um velho a treatment A trabalhar Ele trabalho com a Pemba Mas quem manda na Pemba É Oxalá Ele trabalha com a Pemba Mas quem manda na Pemba O esquindinho, o esquindinho, o esquindinho, oi mojongo Joga lá no mar, joga lá no mar, oi mojongo Joga mojongo no mar O esquindinho, o esquindinho, o esquindinho, oi mojongo Joga lá no mar, joga lá no mar, oi mojongo Joga mojongo no mar Sua terra é muito longe, oi mojongo Ninguém pode ir lá, ninguém pode ir lá Oi Mojongo, roga Mojongo no mar Sua terra é muito longe, Oi Mojongo Ninguém pode ir lá, ninguém pode ir lá Oi Mojongo, jora Mojongo no mar E Baiana é aquela que vende na feira carajé E no seu balaio, ela traz a ruta, ela traz Guiné E Baiana é aquela que vende na feira carajé E no seu balaio, ela traz a ruta, ela traz Guiné Ela traz Guiné, ela traz Guiné Maria Conga vem salvar filhos de fé Tia Maria, Tia Mariana Marra saia com a palha da cana Se a palha da cana arrebenta Preta velha, você não me engana Tia Maria, Tia Mariana Marra saia com a palha da cana Se a palha da cana arrebenta Preta velha, você não se engana Quequerê, 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 quequerê Quequerê, quequerê, quequerê Preta velha de bom parecer Quequerê, 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 preta velha de comparecer Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar E numa estrada longa, meu filho, que você vai andar, numa casinha branca, meu filho, a vovó tá lá Sentada no banquinho oco, meu filho, com rosário na mão Pensa, vovó Maria, arredonda, fazendo oração Pensa, vovó Maria, arredonda, fazendo oração Eu já plantei café de meia Eu já plantei canavia A fé de meia não dá lucro, sim, a dona Canavia, a cachaça dá Amarrou touro cambinda na porteira do morão Seu dor é bravo cambinda Amarra no portão Eu vou pedir licença, Deus Pra ver o mundo eu vou girar Oi, salve o sol, oi, salve a lua Oi, oi, salve toda jurema Oi, deixa ombanda melhorar Oi, deixa ombanda melhorar Oi, deixa ombanda melhorar Filhos de fé Oi, deixa ombanda melhorar Oi, oi, salve o sol, oi, salve o sol, oi, salve o sol Meu cruzeiro se queimava Ai, 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 ai Meu cruzeiro se queimava Se não fosse a Catarina Meu cruzeiro se queimava Se não fosse Cipriano Meu cruzeiro se queimava Se não fosse Pai Joaquim Meu cruzeiro se queimava E se não fosse os pretos velhos Meu cruzeiro se queimava E se não fosse as pretas velhas Meu cruzeiro se queimava E se não fosse as santas almas Meu cruzeiro se queimava Oh, ai, ai, ai Meu cruzeiro se queimava Ai, ai, ai Meu cruzeiro se queimava Ai, ai, ai Meu cruzeiro se queimava Salve os pretos e pretas velhas de umbanda Eu adorei as almas Eu adorei as almas Eu adorei as almas